Olá pessoal do canal, mais uma vez, videozinhos aqui antigos da psiquiatria, psicologia, dessa vez é uma sequência, vão ter dois vídeos e vai ser muito importante alguns pontos, mas para a galera mais ansiosa, aqui embaixo onde começa o vídeo, para os mais pacientes, vamos lá, considerações, número 1, videozinho, década de 50, coisas a considerar, vamos lá, no primeiro caso, a esquizofrenia ali, vamos lembrar, ela era vista de uma forma muito rígida e ampla, então qualquer coisa que fugisse um pouco da normalidade, já começava a se enquadrar naquilo que lá atrás eles julgavam ser delírios, e que no entanto hoje a gente não vê dessa forma, por exemplo, esse caso que a gente vai ver é uma mulher com ideia supremacista, onde mistura alguns assuntos ali que são bem complexos, temos que entender que era pós segunda guerra, tinha menos de 10 anos esse vídeo, depois da segunda guerra, então racismo muito forte, vai ter alguns assuntos ali complexos, mas que talvez não seja classificado hoje como esquizofrenia, pode ser coisas muito mais sobre crenças fora do senso comum, tem a ver até com o caráter da pessoa, e que a gente vê, inclusive hoje em dia, tudo bem? Então, não necessariamente vai definir um transtorno, e é importante lembrar que a gente teria que avaliar, e nesse recorte não tem como, o impacto dessas ideias na vida dessa pessoa, e se rompe de fato de forma consistente com a realidade dela. E no segundo caso, esse bem típico que a gente vai ver da psicose, então uma pessoa que acredita que é espionada, e aqui a gente também vai para o contexto de 50, da tecnologia, tudo aquilo que era muita novidade, ela vai puxar ali alguns assuntos que a gente vê hoje em dia de outra forma, tá? Então a pessoa que acha que está sendo vigiada, perseguida, que tem alguém maior querendo alguma informação dela, tá? Então, aqui, nesse caso do vídeo, a criança dela vai refletir muito naquele contexto de guerra fria, tecnologia, né, que era emergente, as pessoas não sabiam exatamente como funcionava, se ela tivesse a convicção absoluta e a incapacidade de negociar ou questionar essa ideia que ela apresenta. Então, lembrando, são apenas recortes, tá? Mas é muito legal ver e fazer esse paralelo da historicidade da psicologia e psiquiatria com o que a gente tem hoje. Lembrando, em 52 que começa ali o DSM-1, tá? Então, isso estava bem naquele comecinho, começando a se estruturar, né? O que, de fato, seria um delírio, uma alucinação, enfim. Espero que gostem do vídeo, qualquer coisinha, feedbacks abaixo. Um abraço! E aí, depois, você foi para a universidade ou foi isso antes? Não, foi antes. Você fez um curso de arte? Uma mulher de trabalho em um trabalho em um caso? Ainda hoje na sida. Ah, é só trabalhar em um trabalho? Sim, é só trabalhar em um trabalho para ter tempo. Então, o que você gostou do melhor? Você gostou do trabalho de trabalho ou de trabalho de trabalho? Eu não gostei do trabalho de trabalho. Eu gostei do trabalho de trabalho. Eu gostei do trabalho de trabalho. Só que eu tenho dado muito tempo e atenção para isso desde então. E eu encontrei algo mais satisfatório. O que é isso? O livro de revelações. Você quer dizer o bíblo? Sim. Eu acredito em o retorno de Cristo. E a salvação de mortais. Eu não acredito em mortais. Inmortais. Você quer dizer que nós não somos mortais? Sim. Mas pessoas morrem, geralmente. Nós morrem porque nós não mantemos a lei. Bom, você sabe, o outro dia você me disse sobre o governo que está preocupado em alguma forma com tudo isso? Sim, porque o governo não mantém a lei. O governo não mantém a lei. O governo não está em harmonia com a verdade. Mas você quer dizer que o governo o governo não mantém a lei? Sim, eles são. Eles são conhecidos como mortais. As pessoas? As pessoas, sim. As pessoas que estão atacadas pelo governo. Quando eles desejam ser verdadeiros sobre a lei e a conquistar a lei. Então, como vai o governo? Eu considero que Hitler foi um martir. Você quer dizer que ele foi um martir. crucificado por... Wall Street. Por Wall Street? Sim. O governo, em outras palavras, foi... Mammon. Por que as pessoas tentam perseguir Hitler? Sim. Porque ele tentava dizer o objetivo da lei, tentava harmonizar, tentava harmonizar, tentava harmonizar, tentava harmonizar, o reino da verdade. Você é o único que percebe isso? Oh, não. Como você faz? Não, não? Não. Então, eles talvez vão ver o que eles acham que o que eles acham no jornalismo. Mas, eu não sei se alguém que acha que um homem pode ser morto. Você é o único. Bem, eu sei por isso. Isso é estranho, porque eu admito, mesmo para mim, eu tive que estudar e pensar um pouco, e eu fui me desculpada por algumas coisas, e agora eu sei por isso. E ela disse que você tinha usado me como um homem muito tempo. Ela disse que você tinha usado você como um homem? Ela disse assim, não me, mas ela estava falando com o meu irmão, que estava gravando tudo, de todos os quartos, até o café. Como eles podem fazer isso? Eu não sei. Eu não sei se eles têm todos os elétricos, e eu não sei se eles estão fazendo. Eles recordam tudo que você diz. Não que eu diz. Bem, não apenas o que eu diz, mas o que ela diz. E por que isso está sendo feito? Por que eles fazem isso? Bem, parece que isso foi feito antes de 1916, porque foi levado em casa também. Eu estava levado em casa. E as pessoas estavam gravando? 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 E as pessoas estão gravando? Aliás? Sim? Bem, eles têm máquinas de televisão, mas você não pode tirar fotos se você tem essa pessoa aqui. Bem, o que ela olha fora, parece que eles podem nos ver dentro. As pessoas que forçam ela a seguir essa ordem. Oh, ela está sendo forçada por essas pessoas? Sim, não é sua culpa, sabe? Você me mostrou um sign que ela está usando. Sim, e... E, sim, o que é que eu estou usando? E, meu irmão, eles estão usando. O que são eles? Eles estão usando como? Ou assim, ou... Não importa, em qualquer lugar do corpo, em que eles se encontram, você pode ser lá. Eles se despeçam os cabos. Eles se despeçam os cabos, como assim. Eu vi as pessoas também se despeçam. Mas só as pessoas que conhecem o que é isso, você vê? Eles só conhecem o que é isso, porque eles conhecem o que é isso. Os pessoas não conhecem isso. Bem, eu não acho que eles conhecem. Porque eles conhecem o que é isso, mas eu tenho certeza que eles não conhecem o que é isso. E... Por que há essa diferença? Eles são os teus e... Eles estão os teus, eles vão assim. O que é a diferença entre os velhos e os velhos? Por que há essa diferença? Eu lembro, eu lembro, a última vez, a senhora que eu mencionava... O que é? E as eu e, nela, que... You know, The French jeff e black haired people, Are a lot more smart, To, uh, do anything, than any other fair hair people, Or any other nationality. Ela disse, quando você vem para perguntar alguém para fazer algo, ela disse, você não vai perguntar a gente de fair-haired pessoa para fazer algo. Ela disse, você sempre perguntar a gente de black-haired pessoa para fazer algo. E... Então... Eu só me lembro. Eu não me lembro. Eu estava tão acostumado a fazer uma criação. Eu não me importava. Então, depois, quando eu encontrei... Eu conecto tudo junto. Eu coloquei tudo o que eu ouviu de ela. Eu nunca disse uma palavra. Eu coloquei tudo o que ela disse agora e agora, e tudo. Eu encontrei tudo tudo junto. E quando eu ouviu que era um golpe de cabeça, eu disse a mim, você não me lembro. Agora, isso é um grupo de pessoas que não conhecem. Os pessoas que não conhecem. Os pessoas que são... afters, as pessoas que estão... em suas maneiras, eu diria. que vem... e tudo isso mesmo. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer. E você vai te agradecer. E você vai te agradecer. Legenda Adriana Zanotto